Olá, hoje estamos aqui para gravar uma maquilhagem inspirada no planeta Saturno. Eu decidi fazer assim uma coisa bem mais dramática, utilizando castanhos beijos e um pouco de azuis verdes, porque o planeta supostamente tem um pouco desses tons e este é o primeiro look. Eu depois vou fazer uma coisa um bocadinho mais arrojada, mais para uma festa, talvez tipo um género de mascarilha com sombras. Portanto, este é um look que vocês podem usar para uma festa, se quiserem uma maquilhagem mais marcante, podem alterar as cores se quiserem, mas eu acho que combina muito bem o dourado com o preto e um pouco de verde aqui em baixo, para dar um pop de cor. E os lábios mais nude, porque os olhos já estão muito marcados. E aproveitei para me bronzear um bocadinho aqui nas pechechas, que eu bem preciso. Ai! Este foi o primeiro resultado final, continuem a ver o vídeo... Não, continuem não, porque isto vai estar no início. Continuem a ver o vídeo, continuem a ver o vídeo. Que graça! Portanto, continuem a assistir para saberem como é que eu alcancei este look e para virem também o resultado final com a tal mascarilha que eu vou inventar. Até já! Tchau! 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 Vamos? Tchau! Vamos? Tchau! Vamos? Não é insistir. Assim não vai para trabalhar. Porra, aleluia. Fiquem ligadas. Aí.